Esse não é um cidadão do Roblox E no vídeo de hoje, eu virar um porteiro nesse jogo Esse é um jogo baseado no original Esse não é o meu vizinho Mas com bonequinhos de Roblox Basicamente, a gente tem que descobrir se esse mocinho é ou não é um alienígena Que tá se passando pelos nossos vizinhos aqui do condomínio E como que a gente pode descobrir isso? Bem, às vezes eles ficam com deformações esquisitas no rosto E assim a gente pode reconhecer que é um alien Vamos ver a identidade dele Aqui, o nome dele é Dennis Dale E ele tem o carimbo de gatinho Isso significa que essa identidade é original, não é falsa Não, não aperta nesse botão verde ainda Vamos ver em qual prédio ele mora Aqui no pedido pra entrar no prédio, ele fala que o nome dele é Dennis O último nome é Dale e ele mora no primeiro andar, apartamento 3 E o trabalho dele é ser veterinário Então vamos lá, primeiro andar, apartamento 3 Ele tá ali! Ele é veterinário mesmo E ele tem cabelo marrom, um gatinho preto, uma camisa azul, uma língua de fora e ele ama gato Acho que tá certo E o número de ID? 121, 8, 2, 3, 9, 22 121, 8, 2, 3, 9, 22 Tá correto! Aê, ele não é o alien! Aê, tem que colocar aqui? Isso Então, peraí, a identidade dele tá certa, a aparência também, o pedido também Peraí, ele tá na lista de hoje? Sim! Sim! Então, Dennis Daly, você pode entrar! Pronto! Tranca de novo, Estevam! Isso! Uh, chegou um bacon! Olá! Será que esse bacon pode entrar? Um de quê? John Bacon! Ele tem o carimbo de gatinho, então ele é humano John Bacon do apartamento 204 Eu sou residente do prédio, eu vim do meu trabalho como açougueiro Será que é verdade? Açougueiro? Por que ele é um bacon? Apartamento 204 Açougueiro, bacon, sorri, jaqueta preta e camisa azul É, tá certo! Agora, nós vamos ver o número ali do ID, se tá certo Olha, ele mora com a Jane Bacon! Deve ser a namorada dele! Ela é chefe! Então, vamos memorizar o número 518, 978, 524 518, 978, 524 Aê! Uh, ele é uma pessoa de verdade! Peraí, gente! Os inscritos que estão assistindo esse vídeo são pessoas de verdade? Ou são aliens? Então, deixa o like nesse vídeo para a gente saber que você é um humano de verdade! É isso aí! Quantos likes tiver aí embaixo são quantos humanos reais assistiram esse vídeo? Ah, vamos permitir a entrada dele? É, ele é bonzinho! Foda! O que esse telefone faz? Ah, a gente pode ligar para o prédio dele para saber se ele tá lá ou não! Trim, trim, trim! Vamos ver! Se ele atender é porque se é um clone, é um alienígena! Vamos ouvir agora o que eu falar! Oi, Jane Bacon falando! O John Bacon não está em casa agora! Ah, então ele tá seguro! Êêê! Tranca! Rápido! Uh! Quem é essa? Olá! Pera, qual o nome dela? Quê? Quê? Não! A gente acabou de ligar para ela! Isso não existe! Essa é um alien! É, com certeza é! Primeiro, vamos ver se ela deveria estar aqui fora hoje! Não! Não! Ela não tá na lista dos que vão entrar no prédio! Vamos ver a identidade dela! Hum, tem alguma coisa diferente? Pessoal, ela não deu o papel grandão que fica ali do lado! Ah, nunca nem vi! A identidade tá certa! A aparência tá certa! Ela não tem o papel de entrada! E ela não tá na lista! Vamos fazer essas duas perguntas! Vamos lá perguntar! Desculpa! Eu esqueci de te dar a minha entrada! Ah, eu não estou na lista de entrada! Não! Eu deveria estar na lista! Cheque de novo! Vamos ver! Ela tá nos ameaçando! Vamos ligar! Certo, vamos ligar! Estevam, 02-04! Ai, nossa! Tomara que ela não nos ataque! Ela tá muito assustadora parada ali! Esse é o tal do cagão! John Bacon! A sua esposa tá em casa? Quê? Eu e a minha esposa estamos em casa e não estamos esperando ninguém! Quem é você? Corre! Abre aquele vidro! Aperta aquele botão! Acho que é... Isso! Tranca tudo! Liga! Liga pro Kat! Liga pro C.A.T! 11! 88! Foi! Nossa! Tomara que ela não tenha escapado! Oi! Você ligou pro C.A.T! Um grupo de agentes foram enviados ao seu prédio! Por favor, espere para a extração do clone ser concluída! Conseguimos! O clone foi extraído por completo! Você pode continuar o seu trabalho! Nossa! Eles capturaram aquele alienígena! Vamos ver se esse é o alienígena! Olá! Ele disse... Mr. Scary! O nome dele é assustador! Ele é do apanamento 101! Ele trabalha de fast food! E ele tá na lista de entrada? Não! Não! Ele não tá na lista das pessoas que vão entrar hoje! Vamos perguntar isso pra ele! O ID tá certo! A aparência dele tá igual! Ele tá sorrindo! Ele tem o papel de entrada, mas não tá na lista de hoje! Oh! Eu não estou na lista de entrada! Isso deve estar errado! Eu deveria estar nessa lista! Olha ele de novo! É a Jane Bacon de novo, gente! Vamos ligar pro prédio dele! Que tal? Ele mora com a Miss May! Tá 0101! Vamos ligar! Olá! O senhor assustador falando! Eu e a Miss May estamos em casa e não estamos esperando ninguém! Que? Quem é você? Eu, Glória! Rápido, polícia! Liga, liga, liga! Vamos ir! 8x8! Foi! Vamos prender esse senhor assustador! Nós somos os melhores porteiros da cidade! Aê! Deu certo! A gente pode gostar do trabalho agora! Ainda bem! O prédio tá seguro! Estão me salvando! Ô! Ei! Eu vi ele aqui! Ele parece ser o Francis Milkman! Ele é um leiteiro! 102! Eu moro nesse prédio! Eu trabalho como moço do leite! Vem aqui! 102! 88-96-43721! 88-96-43721! Pode entrar, moço! Você parece cansado! Desculpa! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Tá tudo tudo certo! Aê! Pode entrar! Então tá tudo certo mesmo! Posso entrar? Pera! Para ligar para onde ele mora! Oh! Tá chamando... Chamada ocupada! Estevam, ninguém tá atendendo! Você decide! Vamos deixar! Tá bom! Ele quer dormir! Tchau! 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 Um dinossauro! Oi! Tudo bem? Master Mike! Será que ele tá aqui? Sim! Master Mike! Apartamento 303! E eu moro no prédio! Eu moro no andar 3! Apartamento 303! Tá! 303! Ele usa chapéu de dinossauro, sorri, tem um cabelo preto e uma camisa verde! Você fez tudo certinho, hein? Pode passar! Não querem ligar para lá? Não! Tá tudo tranquilo, Estevam! Não vamos deixar um alien! Entrar em casa! O quê? Estevam! Eu não quero saber o que é! Você nem quis conversar! Você foi irmão gêmeo! Tu nem conversou com ele, Estevam! Os agentes foram capturar o alien no seu pé! Por favor, espere enquanto ele é retirado! Viu só que eu acertei? Será? A gente só vai descobrir no final! E aí, ninja! Olha só! Ele tem uma pinta no lado direito do rosto! A gente pode ver na foto do prédio e na identidade se tá certo! Adam Big! Vamos ver se ele tá na lista de entrada hoje? Sim! 304! Tá bom! Ele trabalha com caminhão, Adam! Tem dois Adams! Vamos ligar pro prédio dele pra falar com o irmão gêmeo dele? Sim! Vamos ver quem vai atender! Se é o Preston ou se é o Adam! Oi! É o Preston Big que tá falando! O Adam não tá em casa! Aê! Vamos lá liberar ele! O seu irmão tá esperando! Pode passar, moço! Eu tomo certo! Esse foi fácil! Ou será que não? Ô! Peraí! Você é esquisito! Acho que eu já vi aí no Flamingo! Albert Flamingo acertou, Estevam! 339-310-190! 339-310-190! Um cowboy! Careca! E tem uma barrigona! Não precisa falar disso! Isso é bullying! É verdade! Vamos ver se ele devia vir hoje? Sim! Vamos ligar pro número dele! Será que ele tá lá? Denis falando! É o amigo dele! Albert não está aqui! Tá bom! Pode passar! Agora o Albert tá aqui! Eita! Ele devia ter esse nariz de porquinho! Gente, olha isso! Não! Nicholas Cage! Nicholas Cage! Gente, por que ali ele tem uma boquinha e ali ele tem um nariz no lugar? Foi um alien que deu muito errado! 104! Vamos ver! Ele mora sozinho! Vamos ligar pra lá? Não tem como! Será que o real vai atender? Isso é uma boa ideia! Vamos ligar! O quê? Nicholas Cage tá aqui! O que é você? O humano atendeu! Então a gente descobriu que esse é o alien! Não vai entrar não no nosso prédio 100% seguro! Nossa, tem uma tubulação ali no canto! Ele pôde nos atacar por lá! Não! Aí ele foi embora! Ufa! Foi! Deu certo! A gente tá indo muito bem! O que foi isso? A gente foi pego! Estevam! A gente deixou um clone entrar! Não! A gente capturou três chamando o C.A.T. Mas a gente permitiu um! E ele nos atacou agora no final! Era um gatinho! Pessoal, comenta aí se você descobriu quem foi que a gente deixou passar! Será que tem um porteiro muito pró nesse vídeo que vai descobrir? Então foi isso! Se você quiser mais vídeos de Tetsu, Noto e My Roblox, você não vai deixar o seu like! Um grande beijo e... Tchau! Tchau!